Boa noite meus amigos, 19 horas e 20 minutos, aqui é Branco Almeida no pós-jogo Vitória 1 Atlético Mineiro 1. Vamos para as atuações de Fernando Miguel que no geral da partida foi bem, mas falhou no gol do Galo. A bola parece ter vindo com efeito, aquela famosa bola girando, mas de qualquer maneira ele falhou e tem que levar, tem que pagar pelo erro, porém no geral da partida ele continuou mostrando segurança, tranquilidade, liderança, precisa só melhorar a reposição de bola. Lateral direito Maicon Silva não suportou o jogo todo, sentiu no final e psicologicamente foi o pior, a gente repara que é um lateral que é um tempo, sente a tensão, sente a pressão do jogo e isso faz com que ele às vezes não renda o tanto que ele pode render, é um jogador que tem boa força, que chega bem na frente, mas não tem tanta habilidade, na minha visão é jogador de série B, ele estaria muito bem no Vitória se fosse no ano passado, esse ano o Vitória precisa de algo ou de alguém melhor. Vitor Ramos e Ramon fizeram um jogo muito razoável no segundo, no primeiro tempo, melhoraram um pouco no segundo, principalmente o Vitor, foi dos pés do Vitor que partiu o lançamento pro golaço do Chiesa e o Vitor evoluiu no jogo, o Ramon continuou sendo um jogador nota cinco, na esquerda o Diego Renan, eu não aguento mais falar, é aquela coisa de sempre, muito bem na evolução do meio, tem qualidade, tem habilidade, troca passes, mas não vai no fundo e não marca bem, então volta a dizer, seria o ideal hoje se Mancini colocasse o William Farias na cabeça da área, Diego Renan como segundo volante, mas ele não marca bem, marca no meio de campo, marcar no meio de campo é mais fácil, porque você não suporta tantos jogadores de velocidade, pelos lados do campo, só jogam os rápidos e os rápidos passam a carreta por cima do Diego Renan. Amaral, partido horrível, errou demais, marcou mal, se atrapalhou, faltou gás, soltou perna, o Amaral precisa rever também o condicionamento físico, muito ruim no jogo, o William Farias um monstro, o William Farias sobrou na partida, o William Farias jogou um futebol, que se o Vitória tivesse quatro William Farias e o Queza lá na frente, ganharia o jogo com tranquilidade, mas jogou barbaridade, passou bem demais, destruiu, marcou, combateu, cercou, evoluiu, saiu em velocidade, fantástico o jogo do William Farias hoje. Leandro Domingues dormiu, Leandro Domingues, a cabeça pensa, o corpo não responde, não tem mais condição de jogar bola, pelo menos num campeonato a nível de Série A. Vander, além de não ter feito uma grande partida, resolveu exagerar na hora que saiu, chamou a atenção da torcida, aplaudiu ironicamente, não é esse tipo de comportamento que a gente espera de um atleta de futebol, ainda mais de um cara com o perfil do Vander. Kiesa, o cara, como sempre, é ele que decide, é o batalhador, é o guerreiro e quando acha uma oportunidade, broca. Esse é o Kiesa que a torcida do Vitória esperava. E jogando de frente, e aí mérito do Mancini, jogando de frente para o gol, ele resolve. Do outro lado, o David. O David, infelizmente, não fez um bom jogo, é um garoto, pode ter futuro, mas não com a cabeça e com o futebol que o David está jogando. Entraram na partida Dagoberto, visivelmente, o corpo também não obedece o cérebro, com uma diferenciação técnica visível, é um jogador que ainda tem lampejos, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque também o Dagoberto não joga 90 minutos há muito tempo, esse ano é a primeira vez que ele consegue fazer 45 num ritmo um pouco melhor, então é preciso ter um pouco mais de tolerância, de paciência com o Dagoberto e vamos ver se com mais quatro ou cinco partidas a cabeça começa a pensar e o corpo obedecer. Caso contrário, vai para o mesmo caminho do Leandro Domingues. Flávio entrou para fechar um pouco mais o meio de campo, para dar mais consistência, liberar mais também o Dagoberto lá na frente, que não tem a responsabilidade de marcar, nem tem essa característica. O Flávio razoavelmente fez o seu papel. O Alípio, pelo amor de Deus, é óbvio que ele conseguiu ser melhor do que o Wander, até porque o Wander não jogou nada, mas não pode perder o gol que o Alípio perdeu. Ele faz a fumaça, ele vem para o meio, ele tenta uma jogada, ele busca, mas quando teve a oportunidade para executar, foi pífio, perdeu um gol absurdo, não foi, não é culpa do Alípio o Vitória não ter conseguido os três pontos, mas dos pés do Alípio poderia ter saído, poderia ter saído o gol, que daria uma moral ao jogador e teria dado três pontos sim ao Vitória. É isso aí que a gente viu da partida, bom final de domingo, bom descanso e amanhã a gente vai analisar taticamente o Vitória de Mancim. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcast como este. O Vitória de Mancim.